Bom dia pessoal, a matéria do vídeo de hoje é como plantar cará pessoal. Pessoal eu estava dando uma olhadinha aqui na horta aqui, aí eu dei uma olhadinha nesse pé de cará aqui, ele está plantado desde o ano passado, já tem mais de oito meses já pessoal, as folhas dele já estão secando, já está secando as folhas, amarelando, aí quando ele está assim pessoal, secando, amarelando é porque já está bom de colher, aí eu dei umas cavocadinhas aqui, eu dei umas cavocadinhas aqui, já tem cará ali, está vendo a cabeça dele ali, aí pessoal como eu já fiz um vídeo quanto tempo o cará leva para ser colhido, eu vou fazer como plantar agora, eu não mostrei vocês plantando não, aí para plantar pessoal, isso aqui deixa eu botar aqui mais para o sol, isso aqui é uma casquinha dessa pessoal, está vendo como germina fácil, você pega um substrato aí pessoal, que vocês tem aí mistura com areia, aí fica bem soltinho assim ó, aí você pega uma quantidade boa assim de substrato de areia mistura com a terra da sua composteira, se você não tiver composteira aí, o bom mesmo é estrume de gado pessoal, aí você bota aqui ó, aí você corta o cará pessoal, você não corta essa tampinha do cará e joga fora, você corta ela ó, já está germinando, já está saindo raízes ó, aí você corta uma tampinha assim ó, e bota na uma latinha assim ó, furada, que ela já está furada, pode botar assim, não precisa fazer mais nada não, bota num cantinho de uma parede assim, numa sombrinha debaixo de uma árvore assim ó, e regando direto pessoal, deixa aí, deixa aí que ele vai ele vai germinar aí, vai nascer um pezinho assim ó, um pezinho assim ó, tá vendo, pronto eu vou plantar esse aqui vou plantar esse, tem uma cova aqui grande, tá vendo, tem mais ou menos dois palmos de fundura, dois palmos de largura mas se vocês não tiver terreno pessoal, desse jeito aí que eu plantei, eu plantei num saco ó, tá vendo, você pode plantar numa lata também ó, aqui tem plantado numa lata também ó, mas esse aqui tá verdezinho ainda, tá vendo, as flor tá verdinha ainda, as folhas, tá vendo, plantei numa lata, aí você pega no caso, vamos supor que aqui seja o estejo, eu vou botar a terra da minha composteira, entenderam, aí eu vou botar a terra da minha composteira, mas aí vocês podem botar esterco pessoal, esterco de gado curtido, eu vou mostrar a vocês como o pranto, como o meu tio plantava lá no interior de palmares, que ele tinha, ele tinha né, que já é falecido, que Deus o tenha aí como ele plantava lá no sítio dele, aí pessoal tá vendo esse cano aqui, vocês arrumam um cano desse aqui ó, ou alguma coisa semelhante, isso aqui é um cano de senha, você bota o cano de senha, bota aqui no centro, aí você faz o que pessoal, você joga um pouquinho de esterco, um pouquinho de terra, mais esterco, como eu estou lembrando a vocês, aqui é a terra da minha composteira, é muito boa essa terra, tem tudo pessoal, casca de banana, casca de verdura, casca de fruta, eu boto cinzas, esterco, tem esterco também aqui, esterco de animal, aí mais um pouquinho de esterco, aí vou deixar esse pouquinho aqui pessoal, eu vou mostrar a vocês o que é que eu vou fazer agora com esse pouquinho aqui, essa paraquim, na altura do solo aqui ó pessoal, tá vendo, aí qual é a manha pessoal, vocês vão encher esse cano aqui só com esterco pessoal, vocês vão encher só de esterco esse cano aqui ó, pronto, pronto, nem enchei ele até aqui não pessoal, enchei ele até igual com o solo, entendeu, feito isso pessoal, feito isso aí vocês puxam o cano ó, vai balançando assim ó, tá vendo, por que isso pessoal, por que isso aqui, porque a raiz vai comendo o estrume pessoal, vai comendo, vai comendo, e o inhame vai se desenvolvendo, vai crescendo lá, geralmente as vezes quando a gente planta nasce um inhame pequeno, não é isso, um inhame pequeno a gente fica até frustrado, frustrado, não é não, aqui pessoal vai dar um inhamezão bem grandão, a medida que tá o esterco, vai dar um inhamezão bem grandão, não é o cará, porque são parecidos né pessoal, mas o inhame é diferente e o cará também, aí você pega a mudinha pessoal, olha só a cadinha assim ó, bota a mudinha aqui ó, olha, tá vendo, pega uma vara, pega uma vara, enfia a vara, porque ele vai enramar pessoal, o cará ele enrama, não é feito o inhame não, ele vai enramar aqui nessa vara aqui ó, ele vai enramar, 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 o inhame ele dá aquelas folhonas grandonas, entenderam, o inhame ele não enrama não, ele nasce aquele pezão assim mais ou menos uns 80 cm do metro daquelas folhonas assim ó, o cará é diferente, o cará ele enrama, ele enrama, e bota o cará, aí pessoal, ó, vou botar até essa outra aqui ó, nascer aí, tudo bem, aí pessoal é, quanto tempo pessoal, pra ele, pronto, ele já tá, ele já cresceu aqui, vamos supor que ele já passou aqui uns 15 dias, pra um mês mais ou menos, pra ele chegar nesse tamanho aí, daqui a mais ou menos, 8 meses, ele já tá bom pra ser tirado pessoal, de 6 a 8 meses, quando ele começar a amarelar, começar as folhas secarem, é o tempo de colher ele pessoal, aí vamos lá agora pro, o que tá lá no saco pra gente colher lá, cansei pessoal, cabe aquela cova ali, cansei, pessoal, é, dá uma curtida aí no vídeo aí pessoal, se inscreva aí no canal do Pernambucano, valeu, vamos colher esse daqui pessoal, aí ó, a raiz tá, deixa eu puxar essa raiz aqui, essa é a do verde, ó, tá muito duro, ó, tá vendo como é a terra pessoal, tá vendo como é a terra, uma terra bem arenosa, ó, tá vendo, terra bem solta, ó, fiz esse, deixa eu tirar esse pau aqui, quando eu fiz esse, esse saco aqui, com esse negócio, quando eu fiz esse saco aqui, eu botei, cinquenta por cento de terra, terra normal mesmo, substrato normal, eu chamo terra, você chama substrato, eu chamo terra, aqui ó, o bichão, aí, cinquenta por cento de terra, vinte e cinco por cento eu botei de estrume, e vinte e cinco por cento, e vinte e cinco por cento, de areia de construção pessoal, ó, o primeiro, tem outro lá pessoal, ó o primeiro, aí está engaixando o pé de gira e mão ali, deixa eu tirar ele, ah, esse foi, foi em vários, várias, várias cabecinhas se deu, ó, deixa eu ver o, deixa eu tirar, ó, um saco para fora aqui, olha pessoal, olha aqui bichão, ó, deixa eu ver se tem mais, não tem mais não, só esses quatro mesmo, só deu esses quatro mesmo pessoal, vou dar uma lavadinha para mostrar a vocês, que sim, voltando aí pessoal, vamos lavar ele, é, 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 Aí, ó Que bichão, pessoal Ó Tem o que? Tem mais ou menos Dois quilos, pessoal Quilo e meio, quilo e oitocentos é dois quilos Esse daqui Dá pra fazer uma sopinha Pra quem gosta A gente aqui, a gente come como, pessoal A gente descasca ele, corta em rodela Cozinha Com sal, água e sal E come com charque Mais conhecida aí pra vocês do sul É o Jabá Uma delícia, pessoal Recapitulando, pessoal Vocês pegam a casquinha Bota num substrato Mistura com um pouquinho de areia Pra terra ficar fofinha Bota a casquinha lá Bota numa sombra Numa sombrazinha Bem fresquinho Um lugar bem fresquinho E vai regando Vai regando Ele germina, pessoal Fácil, fácil Ele germina Vou explicar melhor É Terra 50% de terra Se for uma terra vermelha, pessoal Uma terra barrenta Aí você bota 40% Aí bota 30% de areia de construção E 30% de estrume Estrume de animal curtido Pronto Aí vocês plantam Se vocês fizerem lá Na terra lá igual Eu vai dar um amo grandão, pessoal Esqueça não, pessoal Curta o vídeo aí Se inscreva aí no canal Se inscreva, pessoal Ajuda aí o pernambucano Aí, ó Cará plantado do início ao fim, pessoal Esse aqui vai pra janta da família Hoje de noite, ó Abraço a todos aí, pessoal E fiquem com Deus